Fala pessoal, acho que na bota, espero que sim, da notícia acontece, checa as fichas, meu filho. Agradecendo sempre a Santíssima Trindade, Sessora Junta e apoio de vocês. Da notícia acontece, na medida do possível, com certeza, seu parceiro de sempre, Fabiano Cavalari, aparece. É claro, já com a ficha anterior, lá de onde continua, em mãos, a vocês que ainda vão chegar no canal. Um eterno agradecimento a vão chegar, que seria da gente sem todos. Na ficha, Comercial Futebol Clube no Mais Canal Esportes, ao vivo, estamos recebendo dois convidados do Correticências, que é o comercial, né? Seis pontos, continuam as reticências. www.youtube.com, Mais Canal Esportes, está de volta. Ah, na próxima ficha, Partidas 20 horas, venha participar com a gente. Hoje estaremos recebendo André Machado e Cauã, do Comercial Futebol Clube, no caso, do Sub-20. Teremos também sorteio do kit da cervejaria São Paulo, SP, no caso, São Paulo, 330, né? Lembrando, o caso, na propaganda, a notícia em si, como está lá. Não percam, fique ligado, também nas nossas revirando, virando, não, na outra ficha, de sociais. Insta, Insta, no caso, é o Instagram, Mais Canal Esportes, apresentadores Alton Tostes e Daniel Fantini. O link recebido de Alton Tostes, no particular, pelo WhatsApp, na segunda-feira, dia 15 de abril, 24h, às 14h19h. Com valor, na bota, o bom.